Imaginei, andei e encontrei a minha outra parte É uma gêmea preferida, Deusa na terra nascida Amor além da vida, meu amor além da vida Corpo, alma, coração, soberbo pelo amor Neste mundo procurava Aquele sonho de criança, sem perder a esperança Era você que eu desejava Transbordou minha alegria Ficou marcado um grande dia E nas páginas trocadas dessa vida Dei de cara com você Me apaixonei No dia a dia até nos sonhos meus Vivo feliz agradecendo a Deus Ler nem sei se merecia Eu sou a letra dessa canção Declaração de amor um dia prometida E você A melodia preferida Preciso de você Que o meu amor por você É amor além da vida Por você É que sou apaixonado assim Completou o que faltava em mim Meus desejos e manias Você está em mim Você está em mim No dia a dia até nos sonhos meus Vivo feliz agradecendo a Deus Ler nem sei se mereciar Eu sou a letra dessa canção Declaração de amor um dia prometida Declaração de amor um dia prometida E vocês A melodia preferida Preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida Preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida Amor além da vida Feliz ano novo, gente Beijo